Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0. Hoje nós estamos aqui para saber como nós seríamos em determinadas profissões, Gabi. A produção separou quatro aqui pra gente. Cada um é uma profissão diferente? Cada um é uma profissão diferente. Então eu começo sorteando pra saber qual profissão é você, é isso? Exatamente, qual você escolhe? Eu vou então começar escolhendo esse aqui. Cor verde escura, porque eu gosto de verde. Qual que você vai ser então, Gabi? Vamos ver, eu vou ter que ser... Um balé. Como que eu vou ser um balé? Você vai ser um professor de balé, né? Professor de balé. Deixa comigo, eu posso ser um incrível professor de balé. Entra. Oi, licença. Tudo bem? Oi. Oi. Silêncio, não esqueça. Tudo bem, meu nome é Shirley. Não. É a primeira vez? Sim, é a primeira vez. Ah, é a primeira vez. Por isso, por isso que tá tão perdidinha. Eu vou te ensinar já como que é o cumprimento dos bailarinos. Ah, tem o cumprimento? Tem, na minha aula tem. Ah, legal. Eu tô muito empolgada pra essa aula de balé, sabe? Eu sempre... Primeiro o cumprimento. Tá. Vamos lá? Vamos. Olá. O que? Olá. Aí bate a mão. Olá. Não, você faz o contrário. Você começa daqui, ó. Olá. Pá, bateu na minha mão. Eu bati aqui, pá. Ah, tá. Olá. Isso. Isso é o cumprimento do balé, Gab. Toda vez tem que fazer isso. Toda vez. Ah, Gab, esse é o nome? Gab, é o meu nome. Professor Gab, pode me chamar. Prazer, professor. Prazer. Olá. Eu tô muito empolgada pra essa aula, porque eu sempre tive um sonho de ser bailarina, sabe? Ah, que ótimo. Tá no lugar certo, então. E assim, dizem que nunca é tarde pra começar, né? Eu duvido um pouco disso. Principalmente pro balé. Muitas pessoas começam tarde, bem tarde, igual você. Tá. Tá tarde, né? Tá tarde. Tá mesmo? Mas o importante é que você tá aqui. É, é isso. Vamos começar, então? Vamos. Bem, primeira aula é sobre a respiração. Tá. Eu quero que você faça assim, ó. Ai, pra que isso? Pra trazer oxigênio pra dentro de você. Vamos lá? Então, se ergue o pé e puxa a respiração rápida e solta, tá? Tá. Vamos lá? Tá. Mais uma? Uhum. Isso. Parece um porquinho, né? Não. Tem que abrir a espada do passo. Muxou a barriga? Muito bem. Agora que já respiramos, vamos fazer o alongamento para que não dê ruim no dia seguinte. Eu vim aqui exatamente por causa disso. Pra ter esse alongamento, eu acho bonito. O primeiro alongamento você vai fazer assim, ó. Pra alongar o joelho. E a mão. Abaixa, abaixa mais e sobe. Tá um pouco torno. Olha a diferença do que eu faço, ó. Tá, acho que eu consigo. Isso. Nossa, você é uma das melhores que eu já vi. Eu tô muito empolgada mesmo. Vamos começar então? Não começou. Tava fazendo graça só. Agora, pra alongamento, a gente coloca... Tá vendo aqui a barra? Tô, tô vendo. Aí põe o pé, né? Precisa aprender as nomenclaturas, tá? O nome dela é... Barra. Barra. Isso. De novo. Barra. Aí coloca o pé na... Barra. Só. Você pega rápido, hein? Vamos lá. Aí você vai fazer assim, ó. Expiração. Tá? Ficou um pouco torto a perna de trás. É assim mesmo? Então, ó. Ah. Nossa, agora sim. Vai lá. Expiração. Oi, 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 oi. Não. Vamos lá, concentra. Tá, acho que foi a respiração. Pode ser. Posso não respirar assim? Te facilita? Acho que sim. Vai, tá bom. E agora? Aí estica até a beiradinha do dedo. É impossível. Estica. Não vai. Vai que eu... Nossa, não vai. Vai mais. Vai, força. Para, não vai. É minha primeira aula. Agora vamos fazer com a perna esquerda. Piorou. Posso dar uma ajuda? Tudo bem. Primeira vez. Isso. 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 Foi quase um pouquinho... Eita! Ótimo! Tá preparada? Eu tô. A perna já foi. Vamos só agora alongar o braço. Tá. Com o apoio da barra. Abaixa aí e faz assim. Preciso do apoio da barra. Para não cair. Abaixa aqui. Isso. Levanta. Olhando para frente. Olha para mim, não. Não procura aprovação, não. Tá. Tá? Reprovada. Por quê? Não buscou aprovação. Mas você falou que era para olhar para frente. Mas tudo bem. Essa é mais difícil mesmo. Solta. Tá solta, não tá? Tô. Vamos começar a dançar? Vamos. Que é para isso que veio, né? Isso. Tá, eu vou ensinar o primeiro passo mais clássico do balé. Eu chamo de pire. Não. Você equilibra no pé só. E roda. Cadê? Tem coisa que o professor não precisa mostrar. Ah. Vamos lá. Quando eu falo pire, você faz. Pire. Eu esqueci. A mão veio para dentro. Aham. E armou. Armou pire. Aham. Pire? Pire. Aí roda. Vai. Rápido, rápido. Ô, soltou? Isso. Tem certo? Vamos ver? Vamos. Vai. Pire. Pire. Desesperação. Agora vamos fazer o... Saltei. Uhum. Saltei, a gente vai, salta daqui pra lá. Só que, ó, com passos o quê? Bailarísticos. Tá. Porque é sempre aqui, ó, fazendo assim. Quer fazer a andada primeiro? Quero. Inclina mais o pé, querida. Inclina mais o pé. Isso. Olha aí. Olha aí. Olha. Eu tô me sentindo mesmo, bailarina. Vai lá. Aqui, ó. Chutou. 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 Chuta. Chuta. Chuta mais forte. Não. Não, não. Aí você falou chuta. Era o ar. Ah, o ar. Isso. Isso. Assustador. Aí, ó. Vamos fazer, então, um pulo. Tá. Aí você chuta, só que você faz isso no ar. Tá. E faz com a mão assim. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Ah, eu não sei se eu vou conseguir. Vai tentar. Tudo bem eu errar, né? É que eu sou tão crítica. Mas, às vezes, falta música. Tá. Isso. Leveza, leveza. Chutou. Tcham, 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 tcham. Pire, pire, pire. Tcham, tcham, tcham. Pire, pire com as duas mãos. Isso. Tcham, tcham, tcham. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir. Obrigada. Você foi muito bom, muito bom. Falta o último passo, o abacate. Abacate? Para finalizar a sua dança, você precisa finalizar em uma bela pose. Então, imagina que eu tô aqui. Esqueci disso aqui, ó. Aí, pra finalizar, você faz o quê? Tcham, tcham, tcham. Eu tenho uma ideia melhor. Não, essa aqui. Não. Se eu fiz, você vai fazer. Essa aqui. Não, essa aqui. Eu vou te ajudar, professor. Fica aqui. Aqui? Isso, aqui. Incrível, né, Tchê? Péssimo o professor de balé, como a gente já imaginava. Agora é minha vez de sortear e descobrir o que é você. Eu vou escolher o verde também. Não, você escolheu o outro verde. Eu acho que a produção colocou uma coisa legal aqui pro verde. Tá bom. Vendedor. Vendedor. Posso vender qualquer coisa, Rafa? Qualquer coisa. Eu já sei. O que você quer vender? Toque, toque, toque. O que foi? Tudo bem? Tudo bom? Não tem porta, sua loja? Não, é que nós somos um ambiente aberto mesmo. Essa é uma proposta. Que legal. Bastante opção. Inclusive, a gente tá com promoção, viu? É mesmo? Isso. A gente tem promoção de 80%, 75% hoje. Hoje eu tava interessado. Você tava pensado em levar o quê? É pra você? Isso, é pra mim. É pra você? Só pra você? Eu tava pensando... Não vai levar pra mim ninguém? Não, porque eu acho que só eu tô precisando no momento. E aí eu queria dar um par de luvas. É que aqui a gente só vende sapato, viu, senhor? Só pro pé? Só pro pé. E só o sapato também. Se pedir meia, não tem. Mas você não tá precisando? Eu acho que você tá precisando, viu? Esse daí tá bem gasto, né? Tá bem feinho já. Então eu vou ver tênis. Eu tenho tênis. Sapatos. É, você pode sentar aqui, ó. Fica à vontade. Qual o número? Você calça? É, mas eu posso dar uma olhada nas opções? Pode, fica à vontade. O que você acha que combina comigo? Porque eu gosto, assim, de opinião e de profissionais. Olha, levando em consideração esse que você tá usando, eu acho que esse daqui não tem absolutamente nada a ver com o que você tá usando. E isso é bom. Isso é bom. Porque esse que você tá usando aí... E esse daqui, ó, a gente tá com 80% de desconto nele. Posso provar? Tá, pode, pode. Nossa, achei ele muito legal. Você vai por o pé dentro? Vou por o pé dentro, é pra ver se encaixa bem, né? É que quando eu coloco o pé, aí tem uma taxa, tá? Taxa pra provar? Deixa eu sentir o cheiro. Ah, tem uma taxa. Tem? Tem. Se não quiser, você pode só olhar o tênis e falar, opa, gostei, vou levar. Agora, se pôr, tem a taxa. Gente, como eu vou levar sem provar? Eu acho que não vai servir. Não, deixa eu descer. Porque você tá colocando o pé errado. É que o seu pé... Não, eu não sou o cliente, eu não posso usar o pé que eu quiser. Pagando a taxa, o que importa? É a taxa do fedor, tá? É. Achei um pouco desconfortável. É, porque tá no pé errado, né? É essa a sensação que eu tive mesmo. É. Você pode me ver uma outra opção com o pé certo, por favor? Posso, claro. Porque eu gosto de provar com o pé direito e esse é o pé esquerdo, parece. É, eu vou pegar uma outra opção pra você, tá? Por favor. Baseada nessa aqui. Aqui. Esse eu tenho certeza que vai ficar ótimo no seu pé. Vamos ver como é que fica? Aí eu não sei se vai ficar bom. Deixa eu ver. E que tá no pé errado, né? Esse não, você falou que esse é o pé certo, né? Não, era pro outro pé. Aí vamos ver, porque às vezes é a qualidade do seu tênis também que não tá legal. Ele tá virado pra lá, tá vendo? É como se tivesse no pé errado. Se tivesse invertido, talvez ficasse bom. Tem duas taxas de fedor, tá? Só pra colocar... Não tem fedor nada, moça. Tem, tem sim. A gente cobra, não adianta. Tem um tênis um pouco menos moderno. Menos moderno? É, pra eu conseguir usar em situações assim que eu não chame tanta atenção. Ah, claro. Tá? Esse aqui, ó. Esse é ótimo pra não chamar atenção. Tá. Tá? Você pode ver que ele é um tênis leve. É um mais pesado? Pesado. Tem esse aqui, ó. Pesado. Ah, esse já é médio, né? Tem outra cor que não seja branco? Eu acho que eu tenho preto, mas tá lá no estoque. Traz pra mim. Você vai querer que eu pegue? É, pra eu dar uma olhadinha. Tá. Se você puder pegar um preto, um verde, um azul, um amarelo com roxo, um bege, um marrom, um roxo com azul. Eu vou ver o que eu tenho, aí eu trago, tá? Tá. Esses você vai provar? Esse não. Porque, tá, mas se provar, aí depois você me avisa por causa da taxa do fedor, tá? Vou deixar aqui e se provar, tá? Só um minutinho, eu já volto, tá? Tá. Opa, cheguei aqui. Só um minutinho. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Cuidado. Ai, ele me chutou, chutou o meu joelho, chutou de verdade. Desculpa, moça. Não, não. Esse daqui eu acho que o senhor vai adorar. Ah, não tá aqui. Acho que não tá. Mas esse daqui, eu acho que é a cor que o senhor gostaria. Vai ser perfeito. Ai. O que foi? Pera, deixa eu ver. Esse daqui. O senhor gosta de mais anatômico? Amo, amo. É esse aqui. Perfeito. Tá vazio também, né? Esse aqui vai ficar bom. O que eu acho, moça? Não sei se já vendeu esquecer a caixa. Olha, eu geralmente, eu não perco paciência fácil, mas você tá me deixando sim paciência. Por quê? Eu tô começando a perder paciência. Calma, eu tenho algo que eu tenho certeza que o senhor vai adorar. Por favor. Que é a sua cara. Não, eu vou pegar um melhor. Eu olho pra você e falo, pá. É? É esse. Tá bom. É esse. Pra fazer eu feliz, né? Esse aqui é a sua cara e tá com 75% de desconto. Quer provar? Se provar, tem a taxa. Que palhaçada é essa, moça? Tá vendo como combina? Vai combinar certinho. Que palhaçada incrível. Gostou? Deixa eu ver aqui. Olha aí, ficou certinho. Gente, ficou confortável. E se não tirar e já levar no pé, eu não cobro a taxa do fedor. Isso eu acho que pode valer a pena, hein? Ah, eu gostei. Olha isso. Ah, gostei, viu? Olha aqui no espelho, ó. Olha aqui, ó. Olha. Olha aqui a cara do senhor. Ficou lindo, hein? Obrigado, viu? Vai levar já? Eu vou levar, com certeza. Eu não vou perder essa oportunidade. É, a gente nem paga a taxa, né? Do... De que taxa? Da taxa do fedor. Porque já tá levando, aí não precisa pagar. Você pode dar uma sugestão? Tira essa coisa. Não, não dá. É porque dá uma constrangida nos clientes. Constrangida, fico eu com o cheiro depois do sapato. Vai fazendo piques? Eu vou fazendo piques. Dá um descontinho também. Sério? Obrigado. Um por cento de desconto. Quanto? Um por cento. Isso. Foi? Foi. Opa, recebi, recebi aqui. Então tá bom, obrigado, viu? Eu vou nessa. Eu vou te sempre. Tchau, vou com o meu novo sapato. Tchau. Tchau. Senhor, seu sapato. Depois de ver a pior vendedora de todos os tempos... Eu acho que eu me sei muito bem. É hora do meu sorteio. A minha profissão da vez será... Vou pegar rosa em homenagem ao seu antigo católico. Ah, eu que ia pegar rosa. O que que vai ser? Vamos ver juntos o que que sai aqui pra mim. Oculista! Ah, legal. Ele não sabe nem o que que é isso, Rafa. Claro que eu sei. Você vai ver só. Vou ser um belo vendedor de óculos. Hã? Oi. Olá. Tudo bem? Seja muito bem-vindo à loja Óculos Gap. Obrigada. Esqueci do Ótica. Óculos Ótica Gap. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda à Óculos Ótica Gap. Tá. Eu vim porque eu tô querendo fazer um exame, né, de vista, porque eu acredito que eu precise usar algum óculos, porque às vezes a minha vista, ela começa a embaçar um pouco. Aí eu queria fazer um exame, né? E também escolher um óculos, quem sabe já deixar tudo, tudo, tá tudo bem? Seja bem-vindo à Óculos. Tô brincando. Você veio bem decidida, né? Já querendo saber o que é, achando que sabe o que sabe. Mas, na verdade, tu não sabe de nada. Mas, não, eu vim pra, né, pra fazer o exame mesmo. Eu não sei, não, o que que eu tenho, assim. É só porque realmente... Não, não, não tô aqui. Desculpa. É só que, realmente, assim, quando eu tô assistindo alguma coisa, ou quando eu tô lendo, a vista começa a ficar cansada. Eu acredito que seja bem comum, né? Você é médica? Não. Aqui eu tenho vários tipos de óculos, como você pode perceber. Que tipo, que estilo de óculos a senhora gosta mais? Sei lá, esse aqui. Esse não temos. Senta ali que a gente vai fazer o seu exame de vista, pra gente saber o grau que você tá precisando. Tá bom, tá bom. Pode deixar, pode soltar. Pode soltar. Pode soltar. Solta, eu vou... Solta. Aí, tá vendo esse aqui da moça? Olha que óculos bonitos aqui, ó. Olha isso. Ah, bonito. Não temos também. Vamos fazer o exame, então? Vamos, vamos sim. Tá preparada? Tô. Nem todo mundo passa por ele. É sério. Vamos lá. Bem, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a esse quadro aqui, tá? Pra gente ver como que tá ali o seu grau. Tá bom. Tá bom? Fecha um pouquinho os olhos. Isso. O que que tá escrito aqui nesse daqui, nesse primeiro? Não. Ah. De olhos fechados. Fecha os olhos. Não pedi para abrir. Né? Não, mas aí eu não... Tá de olhos fechados? Tô, mas... Tá difícil entender os meus comandos? É que com os olhos fechados eu realmente não vou conseguir ver. Sério? Aham. Não vê nada? Não, nada. Isso pode ser grave, hein? Fica assim, tá? Aqui ó, nessa primeira linha, você enxerga alguma coisa assim? Eu sei que é a letra A. Ah, então não tá tão grave assim? É que eu decorei, né? Você tinha visto antes? Eu vi, aham. Ah, pra tentar trapacear? Não, mas eu vi que tá bem grande. Vamos fazer de olhos abertos, então. Tem alguma outra ótica na região? Não tem. Bem, com as linhas abertas, então, por favor, você vai falando o que eu estou apontando, tá? Tá. A, E, D. Agora fala aqui nessa primeira. Não, pera. Hã? O que que tá escrito aqui? C, A, B, C. Não, a primeira letra que eu tô apontando. É C. A segunda? Que segunda? Segunda. Segunda letra, segunda letra. K? Não, segunda letra da segunda linha. Segunda linha. Hã? D? Não, não, não é, errou. Ih, tá mal. Eu não tô entendendo. Essa daqui, vamos para essa daqui. A. Não, 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 não. A quarta, a quarta, a quarta, a quarta linha. Quarta linha, A. E a próxima? R. A próxima? F. A próxima? O. Fala aí pra mim o que que tá aqui, o que que tá aqui nessa aqui, ó. V, P, G, X, D. Vamos pular pra última logo? Essa última aqui, que tá mais fácil, o que que você enxerga? F. Tá. A, X, T, O, N, N, U, P, Z. Nossa. É, isso daí realmente foi um pouco mais difícil. Nesse primeiro teste, você me decepcionou bem, tá? Como assim? Errou tudo. É prova? É. Como se fosse? Não, que tá grave a sua situação. Sério? Aham. Você, porque o teste com os dois olhos, era pra você falar aqui, ó. 0.1, 0.2, 0, tá vendo aqui? Ah, os números do... Não, mas é que eu não entendi. Foi mal, essa aí foi péssima. Mas vamos fazer o seguinte. Agora eu vou pedir pra que você leia as letras, tá? Que é aquela hora que você leia os números. Mas vamos tampar um olhinho. Esse? Não, tampa o outro. Esse? Tampa com... Vamos tampar os dois primeiro. Coloca os dois. Isso. Mas assim eu não tô vendo também. Senhor? Onde que eu tô? Senhor? Pode tirar? Senhor? Ah, Jô! Uma brincadeira que eu faço com os clientes. Tampa o lado esquerdo agora, por favor. Lado esquerdo. Mais difícil, hein? Essa linha aqui, ó. N, P, H, T, A, F, X, U. Pode ler somente as vogais. A, U. Pode ler somente as consoantes. N, P, H, T, F, X. Pode ler as letras somente do seu nome. H e... E só? Fiz. Faltou X? Não, não. X não tem no meu nome. O seu nome é Shirley? Não, mas não tem. Como você sabe o meu nome? Você não é do canal Gabriel e Shirley? Ah, sou? Você tem filhos? Eu tenho. Ah, que legal. Com o Zaninho. Não lembro. Eles assistem você o tempo todo. Gente, não aguento mais ouvir a sua voz. Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Quando eu vi você, eu pensei, conheço a chata. E não é que é do Gabriel e Shirley? É que assim, às vezes as crianças assistem muito... Gente, eu não suporto ouvir a sua voz. Pode chamar uma foto com você? Pode, claro. Quer que eu faça um vídeo pra criança? Pode ser, um vídeo é ótimo. Tá bom. Só, segura aqui. Com o meu nome? É, Fih, eu chamo de filho. Isso, filma aqui. Tá filmando? Tem que virar a câmera aqui. Não, filma, faz um vídeo. Ah, seu? Isso. Tá gravando. Oi, filho, tudo bem? Papai tá aqui trabalhando na loja Óticas Gab. Um beijo. Comitor, tem? Você não trabalha com o YouTube? É que eu achei que... Não sabe filmar direito. Virar a câmera pra me filmar. Pra quê? Pra mandar pro seu filho. Ah, não, ele te vê todo dia já. Eu acho que... Deixa o seu resultado aqui. E aí, você acha que um óculos só pra descanso é o suficiente? Vai ter que ser um óculos um pouco mais rebuscado, eu diria. Tá? Tá. Mas você deu sorte porque todos esses são rebuscados. É, eu gostei. Então vai dar certinho pro seu grau. Tá, é... Acho que eu gostei desse aqui. Esse aí, deixa eu ver como fica. Ou esse aqui, que é mais simples, acho que... Ah, não combinou com a senhora. Não? Não combinou com a senhora. Qual é esse aqui pra eu ver? Esse aqui, não, gostei desse aqui, ó. Esse aqui é um branco, dá um destaque, né? Não combinou com a senhora. Também não? Não combinou com a senhora. Qual é esse aqui, ó? Esse? Isso. Aqui, esse é muito grande, né? Não combinou com a senhora. Não, é. Qual que você mais gostou daqui? Ah, eu acho que esse daqui mesmo. Esse? É, mais simples, mas... O que você acha? Ficou bom também. Ficou bom? Ficou. Beleza, esse aqui eu vou levar, então. Vou comprar que eu também tô precisando. Ah, é? Porque eu trabalho aqui e nunca comprei um óculos. O senhor Galp, né? Tudo bem, eu volto outro dia pra... Bem, não, eu tenho um óculos perfeito pra você. Cliente minha, não volto de mão vazia. Tá. O único grau severo que temos é esse aqui. Eu acho que vai ficar ótimo com a senhora. Você pode colocar? Deixa eu ver, porque às vezes eu sou sincerão, hein? Ai! Ah, ficou maravilhoso. Ah, obrigada. Ficou maravilhoso porque... Não sei o que ele fez, ele conseguiu extrair a beleza da senhora. Você acha? Com certeza, porque, sabe, tampou bem assim. Tá bom. Leva esse. Levo? Levo, dou até um desconto. Tudo bem, então. Vou levar. Tá, manda um beijo pro seu filho. Manda, manda. Ai, que ratinha você. Obrigada. Tchau, bom pra sempre, viu? Como já imaginávamos, Gabi, você não sabe nem o que é ser um oculista de verdade. Eu sei. Você não serviria pra essa profissão. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu sou ótimo em qualquer coisa. Eu nem sei o que tem aqui, mas vamos ver juntos. A única cor que sobrou, né, Xê? A única cor que sobrou. E é minha. E é você? Mecânico? Achei que ele não tem ideia como funciona o carro, gente. Eu não sei nem trocar o pneu, gente. Mas tudo bem, você também não sabe? Olá, com licença. Oi. Tem alguém aí? Oi, tudo bom? Oi. Prazer. Tudo bom? Ai, tô com um pouquinho suja. Sim. É, mas tá tudo saindo. Pois não? Você é a mecânica? Eu sou mecânica, sim. Ai, que bom. Que ótimo. É. Nossa, eu tava desesperado já. Por quê? É que meu carro, ele quebrou o meu carro, né? Ah, acontece bastante. É, porque eu tô com um carro, aí o meu carro tá mandando com um carro e ele acabou quebrando o carro. Você já olhou se é pilha, alguma coisa assim? Oi? Pilha? É. Às vezes a pilha... Sério? Tem isso? Tem. Você não sabia? Eu não entendo muito de carro. É que depende do carro também, né? É o seu o quê? Bateria? O meu acho que é a bateria. Bateria. Ah. É porque sempre que eu vou em algum lugar assim e pergunto, quer que eu veja a bateria? Ah, então... E eu falo, não, não precisa. E aí foi o meu erro. Eu acho que eu deveria ter falado o que precisava. Eles não falam água e óleo, não? Porque eu nunca vi... Deixa eu falar. Não fala bateria? Você não quer vir no meu lugar? É mais tonto que eu. Então, é que eu não manjo mesmo. É, deu pra perceber. Pode ser, pode ser a bater... Só um minutinho, só um minutinho. Oi! Só um minutinho, tá? Ai, que bom! Aham. Ótimo! Moça! Só um minutinho, senhor. Tá, não, é que eu tô com o horário bem apertado. Ótimo! Não, eu tô com o cliente aqui também chegando mais. Ah, mas que bom, eu fico feliz, viu? Tá, abraço. Se precisar, é só voltar aqui. Tá ótimo! É uma cliente satisfeita. Nossa! O filho dela adorou o carro. É mesmo? É, ótimo. O seu trabalho é bem requisitado, hein? Ah, é, sim. Inclusive, difícil eu ter horário, viu? É. É agora que você tá precisando que eu olhe o seu carro? Porque eu tenho uma agenda aqui de um mês, mais ou menos. Um quê? Um mês. Não, moça do céu, eu preciso voltar pro trabalho agora, porque me chamaram ali de última hora. Eu já tava voltando pra casa, me chamaram, eu tive que fazer a volta. Tá, deixa eu só terminar um negocinho aqui, é rapidinho, tá? Ai, obrigado. É que eu não sei o que aconteceu, parou de andar. Parou de andar. Parou de andar. Só pode ser coisa da bateria mesmo, viu? Então, mas tá fazendo um barulho... Moça. Oi. Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo, pra falar. É que tá fazendo um barulho... Oi, moça, moça. Oi, desculpa. Tá ouvindo? Tô, agora eu tô. Não, é que eu tava andando com o carro, ele tá fazendo um barulho estranho também. Tá fazendo um barulho estranho? É. E aí, quando anda, é como se fosse o pneu. E como que você tava andando com o carro? Dirigir, eu sei. Dirigir? Dirigir o carro, eu sei. Mas você dirige com o controle? Dirigir... Ah. Automático. É, automático. É, ele é. Ah, então, geralmente os carros automáticos, eles param bastante por conta da bateria. Que você disse que o seu não é pilha, então pode ser bateria mesmo. Eu posso até dar uma olhadinha rápida. Mas você acha que é grave? É, não, não é grave. Isso daí eu termino, assim, eu faço, tipo, sei lá, em uma semaninha eu te entrego. Não, moça, você não tem que nem, eu preciso dele pra hoje. Ixi, é que é difícil, né? Eu tenho vários... Não, por favor, passa na frente, passa na... Eu posso até, de repente, não sei quanto é que vai ficar, mas eu pago um pouquinho a mais. Não, imagina. Se for bateria mesmo, R$50 já tá tudo certo. Porque você não trouxe ele? Trouxe, é que eu não consegui, ele tá ali fora. Lá fora? É. É porque deixou lá fora, bobo. Ué, ele não tá andando, não. Faz assim, traz ele aqui e aí eu dou uma olhada. Ele não tá andando, eu vou trazer ele como? Na mão? Só se eu, de repente, posso empurrar. Nossa, então é um carro grande? É. Aí já muda o cenário. Mais ou menos assim, ó. Assim como? Assim. Que? Não, mas... É tipo esse. Você acha que eu sei arrumar isso aqui? Não, esse carro... Hã? Pelo amor de Deus, moço. O que é? O que eu faço é carrinho assim, ó. Esse aqui, inclusive, eu tô pintando de preto, ó. Tá vendo que tá saindo? Por isso que eu tô toda suja de preto. Aqui eu só uso como suporte mesmo, que eu coloco o carrinho aqui em cima, que eu acho mais fácil, que eu tô sem mesa. Minha mesa quebrou. Mecânica, gente, você não conserta carro? Conserto. Carrinho. Carro? Carro? Não, carrinho não. Peraí, peraí. Opa, minha cliente de novo. Oi, tem mais car... Pode trazer, filha. Traz, vai entrar numa fila, tá? Mas em um meizinho eu entrego. Ai, tá bom. Ai, obrigada, tchau. Cliente que não acaba mais. Eles adoram restauração de carrinho. O seu é maior que esse? O meu era de verdade, moço. De verdade eu não trabalho, não, tá? Gostou do vídeo? E não deixou o seu like? Deixa agora então. Já viu se você é inscrito no canal? Tem gente assistindo que não é inscrito, Gabi. Acredita? Se inscreve aí, gente. Se inscreve e escreve outras profissões que vocês gostariam que a gente fizesse aqui no canal. Obrigado, família Gachi, por mais esse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí